Boa tarde a todo cidadão alto-garcense, a toda comunidade. E eu digo da satisfação de estar aqui fazendo as correções como corrigidor geral, mas principalmente de uma corrigidoria participativa, que é trazer o cidadão para o Poder Judiciário. Nós estamos mudando aquela fórmula de que o cidadão teria que ir até o Poder Judiciário. Hoje, na nova gestão, inclusive conta com a presidente, que é filha desta cidade, a desembargadora Clarice Claudino, é de o Poder Judiciário ir até o cidadão. Na corrigidoria participativa, nós temos como projeto recolher sugestões de todos os munícipes das autoridades para que possamos melhorar na prestação da tutela jurisdicional. Bom, e hoje aqui no município de Alto Garças, vocês estevem aí com outros municípios também aqui da nossa região? Fazendo a correção aqui, correção nesta região, o doutor Luiz Otávio, ele fez Alto Taquari e Tiquira, e nós estamos finalizando hoje aqui em Alto Garça, e eu vim por ser o centro e entrando em contato com os demais comarcas, como Alto Taquari e Alto Araguaia. Alguns servidores vieram para receber as instruções devidas para melhorar a prestação da tutela jurisdicional e dar um atendimento de eficiência e qualidade para todo cidadão da região. Bom, e é importante a gente falar desse trabalho, né, da corrigidoria participativa, porque justamente é algo, um diferencial que vocês buscam trazer, porque a gente sabe que às vezes a população geral tem aquele receio um pouco assim da justiça, mas é justamente o contrário que prega, né, justamente a corrigidoria participativa. Gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco mais, né, de como que funciona. O senhor falou que vai trazer opiniões aí, mas como em tese geral o principal objetivo, né, desta corrigidoria participativa. A corrigidoria participativa foi um programa institucionalizado nessa gestão em razão da distância do poder judiciário com o cidadão. Nós estamos buscando hoje, não que o cidadão venha até o poder judiciário, mas o poder judiciário vá até o cidadão para atendê-lo. Temos inúmeras ações sociais e programas sociais, e aqui eu destaco, dentre as ações sociais, uma delas desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, em que nos Estados está sob a responsabilidade das corrigidorias, é a regularização fundiária, tanto urbana quanto rural. O registre-se é fazer com que aquele cidadão que ainda esteja oculto perante a sociedade, ele possa estar, ter o seu documento e ser integrado à sociedade como cidadão, como de fato deve ser. Um outro programa que nós temos é o de atendimento às mulheres de violência doméstica, né, uma parceria tanto com o Estado e quanto a todos os municípios. Recentemente, a corredoria idealizou um projeto que estamos implantando, que é o cartório inclusivo, uma forma de darmos dignidade àquelas mulheres que são vítimas de violência doméstica, que elas possam ter dignidade e a independência financeira, em que consiste o cartório inclusivo. O cartório inclusivo é a possibilidade dos cartórios de registros e tabelionato contratar do seu número de servidores, ao menos 10% dos servidores necessários, que sejam mulheres vítimas de violência doméstica, porque muitas vezes ela não pode deixar uma determinada cidade onde ali está o seu agressor. E ela dirigindo para uma outra cidade, ela tendo a competência, capacidade, ela possa ser integrada no campo de trabalho dentro de um desses cartórios de registro ou tabelionato. Aí ela terá a dignidade como pessoa humana e também a independência financeira, não ficar dependente do seu agressor. Bom, e aí é muito importante justamente isso, né, esse olhar da Justiça do Estado de Mato Grosso. Essa gestão, né, a desembargadora Clarice Caldino é alto garcense, ela tem esse olhar muito cuidadoso, essa humanidade, né, para o Poder Judiciário aqui do Estado. Então, eu agora deixo aí o espaço aberto para que o senhor possa fazer as suas considerações para o público que está nos assistindo agora. E, claro, né, eu acho que é importante também a gente fazer o chamamento, né, desembargador, para que a população esteja sempre mais junto à Justiça aqui do Estado de Mato Grosso. Eu, nesta oportunidade aqui, eu quero agradecer a receptividade aqui de todos do município e aproveitando o ensejo. Agora, próximo dia 8, se comemora o dia 8 que foi internacionalizado de reconhecimento àquelas mulheres lutadoras. Fica aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento e as congratulações a todas as mulheres do município e do Estado do Mato Grosso pelos relevantes serviços que tem prestado à nossa sociedade. E, em particular, aqui, destacando, dentre as magistradas que temos hoje, em nome da desembargadora Clarice, que é filha desta cidade, cumprimentá-la e também a todas as magistradas e servidoras do Poder Judiciário de um modo geral. Fico muito grato e a satisfação, mais uma vez, repito, de estar aqui hoje, não só visitando, mas fazendo com que o Poder Judiciário se aproxima do cidadão e da cidadã. Isso é muito importante mesmo. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. As portas do Grupo Mato Grosso de Comunicação estarão sempre abertas, sempre que passarem aqui pelo nosso município, tá bom? Muito obrigado. Obrigado.